Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de a tua amizade Preciso de ti 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 Em tuas mãos, eu abro o meu ser, os meus índios, os braços e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido quem tem a prazer, se eu te ver, se eu te sentir sabores, eu te ver, se eu te sentir sabores. Eu preciso da tua amizade, eu preciso da tua amizade, eu preciso da tua amizade, Amém.